Como tudo que começa, termina, as nossas férias em Imbassaí estavam chegando ao fim. E o nosso último final de semana lá foi de muita diversão. Deixamos para aproveitar bastante a praia. Na sexta-feira a gente ficou na praia a tarde inteira, se divertindo, brincando e tomando muito banho, de mar e rio. E no início da noite a gente foi embora e eu fiz esse takezinho para mostrar para vocês como fica linda a orla ali de Imbassaí à noite. O nosso sábado foi de muito trabalho, então assim que a gente terminou de tomar café, começamos a limpeza e a organização das coisas. Limpamos tudo para poder entregar a casa, exatamente como a dona nos deu, bem limpinha. E a gente começou a tirar logo as coisas da gente, lençol, tudo, tudo da gente íntimo, roupas, lençóis, toalhas e as coisas de cozinha também. Inclusive essa panela de Ana, a dona já foi logo botando no lugar. E vocês não sabem, gente, faltando uns três dias para vir embora, o nosso gás acabou. E nós improvisamos um fogãozinho, uma boquinha de álcool. Então pegamos uma latinha de sardinha e fizemos aí uma boquinha de álcool para a gente cozinhar. Então esse aí é o almoço de manhã que ela estava fazendo. E eu já tinha lavado bastante roupa, mas deixei aí uma partezinha de molho para poder terminar de lavar mais tarde. Eu não queria trazer roupas para casa molhadas e sujas, porque quando a gente chega de viagem é aquele caos, né? Olha que linda essas imagens aí. E manhã estava aí na fresca todos os dias, quando a casa ficava quente. Manhã ia logo para o quintal, ficar aí olhando o rio, ouvindo os pássaros, ficar aí na fresquinha dela. Logo depois, gente, que ela terminou o almoço dela, eu já fui fazer o nosso. Então eu fritei umas bistecas para a gente. Depois limpei o fogão todo, já deixei organizadinho já para entrega mesmo, porque a gente não ia cozinhar mais. Olhem que sol perfeito esse daí. Então para quem gosta de praia no sol quente, esse era o dia, viu? Depois de fazer a limpeza pesada e de almoçar, a gente ficou aí conversando, descansando, batendo um papinho. E voltamos de novo para fazer a nossa limpeza da casa, né? E aí, pessoal, nós estamos indo ali. Pitocinho, o cachorro, o guardião, veio com a gente, está ali me esperando. Eu vou mostrar ele a vocês. Aí, as meninas foram para a praia. Quando a gente sai daqui, a gente vai descer para a praia. Olha aí, Pitoco. A gente anda um pouquinho. Ele anda um pouquinho, para, espera a gente. Pitocinho, vai deixar saudade, viu? Foi, foi aqui. Vou lá ver se eu acho. Fica aí, mãe. O medo também é cair coco. Na cabeça. Socorro, minha gente. Na cabeça, gente. Isso aqui é perigoso, né? Mãe, eu não vou para lá, não. Lá não é, não. Está aberto. É um pequenininho. Mãe, é... Olha um buracão aqui, ó. Sei lá. Pô, meu. Tomara que esteja um bom, nem olhei. É. Olha, gente. Raquei um pé. E ainda peguei dois cocos secos. Três. Três. Vou botar. Para dois cocos secos ou quatro. Que não é tão caro. Já grande, que ele já tem, o quê? Oito meses, seis meses, um ano. É. E você vai plantar lá. E com mais um ano, ele está botando. É verdade. Porque é o coqueiro amando. E você vai comprar o quê? Sim. Boa tarde, meu povo. Voltando por aqui. Estamos eu e Lulu aqui agora descansando. Mas a gente já organizou algumas coisas aqui em casa. Já lavou o banheiro. Já fez algumas coisas. E agora, meio-dia, 12h30, mais ou menos, a gente vai almoçar. A gente vai no restaurante almoçar. Porque, como vocês sabem, o gás acabou. O álcool acabou. E a gente não quer comprar álcool. Não tem porquê comprar. Porque senão vai ter que levar para casa o que sobrar. Então, a gente vai almoçar no restaurante. E de lá, a gente volta para terminar as coisas. E depois, aí, bora umas quatro e meia, cinco horas. E por aí. Então, eu vou filmando o restinho desse dia aqui para vocês. Pessoal, não sei se eu mostrei o fundo aqui para vocês. Eu estava ali deitada. Vim arrancar aqui esse pezinho de dendeseiro. Para amanhã ela errar para plantar. E olha como é aqui. Aqui tem esse rio, ó. Que provavelmente tem anaconda, jacaré. E aí, é bem aqui no fundo da casa mesmo. Aí tem pé de acerola, pé de algumas coisas. Os donos da casa do Junto, um bocado de latinha. E tem muita coisa. Pé de bananeira, coco. Não é não. Acho que não é não. Aí eu vou arrancar aqui. E aí. E daqui a gente já vai almoçar, porque é meio-dia. Não pode entrar aquele ali. Cadê? Aquele não. Só para não torar o... Embaixo é pedra, né? Para não torar a raiva. Se não, a gente não pega. Não, a gente não pega. O que é isso? Pessoal, nossa mocaquinha chegou Cheirosa, borbulhando, delícia 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 Cheirosa, borbulhando, delícia